Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês um vlog em Ilhéus, gente, eu acabei de chegar, não faz muito tempo e eu vou gravar hoje e amanhã que a gente vai passar aqui em Ilhéus, tudo que eu vou fazer eu vou gravar tudo para vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Bom gente, agora eu estou em uma pousada que eu vou ficar hoje até amanhã de manhã, que amanhã de manhã eu vou sair, eu vou para algum resort, não sei ainda qual vai ser, mas eu vou mostrar ela aqui para vocês, tem uma piscininha, é bem fofinho gente, tem churrasqueira, tem esse gramado, aí tem o nosso quarto, Aí tem essa cama de casal, ventilador, tem mais uma cama de solteiro, um espelho aqui, aí tem um guarda-roupa, mais uma cama de casal aqui, aí tem um frigobar, uma tv, tem meu pai também, dá tchau aqui pai. E aqui tem um banheirinho, cadê ele aqui, nossa bem alto o espelho por sinal, mas tem aqui a pia, ai que fofinho, e é isso, eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Ó gente, aqui é onde tem a piscina, vou falar baixo aqui porque tem gente, tem vergonha. Então gente, tem gente lá em cima e eu fico com vergonha de gravar, mas enfim, lá em cima só tem mais um gramadinho, aqui tem a minha mãe, super linda, e aqui tem a piscina, cara. E tipo, bem pertinho da praia, então a gente vai ficar aqui um pouquinho na piscina, aí depois a gente vai na praia e eu vou gravar para vocês também. Tchau. Gente, a gente ficou lá umas duas horinhas na piscina e agora a gente está indo para a praia, que é bem aqui do lado da pousada que a gente ficou. E gente do céu, sabe aquele calor de 40 graus? É hoje? Menina do céu, eu não sei se está 40 graus, eu acho que não está, mas gente do céu, está muito calor. A sensação é de 40 graus, mas gente, olha aqui, eu já peguei marquinha, não sei se vai dar para vocês verem, só duas horinhas na piscina ainda, imagina na água salgada. E ainda tem amanhã, então eu vou virar condição. Mas a gente está indo agora para a praia, vou mostrar para vocês, é muito linda. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. Gente, eu já almocei e agora eu estou andando aqui na beira da água, porque gente, estou muito gostoso. Mas eu não sei se eu vou entrar não, não estou muito com vontade de entrar, mas eu estou aqui com o Panágua e estou muito gostoso. Coqueiro do Sambra, né? Oi, gente, já é outro dia. E hoje a gente está aqui no Resort Tororomba. A gente vai passar só um dia aqui, né? A gente não vai dormir aqui porque não tinha vaga, então a gente vai ficar só um dia. Então eu vou mostrar tudo para vocês. E a gente já está aqui, a recepção é ali atrás. E aqui tem um riozinho aqui muito fofo. Mas enfim, a gente vai mostrar tudo para vocês do Resort. E aí E aí Qual é a mim? 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 Gente, olha que gostoso. Aqui no meio tem um rio. Eu não sei se eu já mostrei as pessoas para vocês, mas depois eu mostro. Mas olha aqui no meio tem um rio. E aí tem essa ponte, que é bem difícil de passar por sinal. E aí tem essas retinadas, muito tambor. Eu vou tirar umas suportes aqui. Já tirei algumas. E aí tem um rio. E aí tem um rio. E aí tem um rio. E aí 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 Bastante, eu não filmei Muito pra vocês, mas eu mostrei Mais ou menos Como é aqui, o resort, ele é muito Bom mesmo, muito bom Recomendo super, só que infelizmente A gente só veio pra passar um dia, mas Muito bom, a gente volta Outro dia a gente volta, fica alguns dias Aqui, porque é muito bom mesmo Já já a gente vai embora Então a gente tá aqui aproveitando um pouquinho Vendo esse mar Imensinho Então gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já vai deixando seu like Se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito E ativa as notificações Pra não perder nenhuma novidade Um beijão e até a próxima E ativa as notificações E ativa as notificações